O que você pensa tá tudo fodido da carreira? Ah, vai bate com coisas desse aí. Ô, Rafa! Ô, a buzina desse cara é top, velho. Ó, Tony velho dando um talento ali, ó. No Ebenezer, ó. Ô, minha coisa linda, minha princesa! Ô, Hayley, cadê Hayley? Saiu, não tá mais ele. Você é preguiça de desengatar, é? Por quê? Esse cara bota o carro pra lavar junto com a carretinha. Aí, Tony vai, velho. Aí, só o beliscar, Marzinho. Tá melhor que o do caminhão? Acho que não deu pra ele rolar no caminhão. O caminhão tá borrachoso, só agora. Ralei de sofrer do meio pra baixo. Afonha! Não rolei pela sítio? Não rolei por sobre fumaça, nada. Esse daí. Que é o tal do... A trança dele é igual ao meu, ó, de bater aqui. É puxamento. Esse improviso é bom, Tony? É, só que esse daí tem grau. Eu sei, eu não gostei, não. Pô, achei ele muito aqui de andar colando. Aí, galera, tá mudando o rolê na sítio. Com o Ebenezer, Tony vai estar em teste. É, seu carro agora ficou bom de grenado. Ele assiste os vídeos? Assiste. Assiste nada. Ele assiste? Assiste. Ele, o vídeo do carro dele. Ele falou o que? Ele não tem que falar nada. A buzina é pra salvar a buzina, é uma. Olha, eu quero botar uma dessa no fordinho, ó. Tá um buzinão desse no fordinho. Um rolei pela sítio. Tony já embalou. Embalou agora. Agora ele embalou. Vê se esse P7 chegou agora. De frente aí. Pô, chega e abaixa a cara do bichinho, velho. Dobra quente? Ele já dobreu, hein? Não, o negócio é dobrar e ele... Cortar aí a porra do nele. Embaixa a cara demais. Você gosta de andar colado no meio. Foi uma vez ondei assim, Regi falou. Eu andei no meio da pista. Uma vez ondei assim, Regi, chega pro meio da rua. Meus pneus. Aqui você vê que o carro não tá atravessado. Ah, é que você anda alinhadinho. Olha só o visual desse carro, que para a brisão. E o cachorro bebendo água. Olha o patrola lá. Essa ura. Tô de raio e o Ebenezer. Procurar um canto aqui pra me segurar pra eu não cair e quebrar a cara. Pô, o sarula é pra não cair. Você vê de falar logo pra me botar no bolso? Ele não cai, não sai pra não deixar ele vir. Então chega lá e eu tiro do bolso. O Ebenezer e Tonivanho. Aí Tonivanho, fala pro povo aí o que você achou do Ebenezer aí. Rapaz, Volvo é Volvo. Não preciso dizer mais nada. Volvo é carro, Volvo. E por que que a Demi falou que Volvo... Porque a Demi não sabe o que fala. Aquela cabecinha dele não deixa ele pensar direito. A Demi já falou que carro de homicéria é Mercedes. Quer buscar a rede? O carro tá de carro. Tá no ligeirinho hoje? Não, tá em casa. Hoje, por favor. Hoje tá de paz. Quer dizer... Cara, eu vou mentir pra você não. Só tô em casa mesmo por causa desse negócio do óleo do carro. Vai trocar? Não, porque vai chegar hoje. Você... Comprou a internet? Fui. Tava com data de 22, mas... 5,60? Não, é 20... 20... 50. 5,20. É óleo do mano que o manual manda usar ainda. Você tá botando óleo de moto num carro? Não, mas é o que tem no manual dele lá. O 3 cilindro é assim. Aí a gente manda ele passar. Ele vai esperar mesmo, velho. É bom que ele dê uma resina. O cara meteu um murão, mano. Passa certinho, velho. Ó, a vez eu enrolar assim na esquina e reja aí. Agora ele tá certo. Da vez eu entrei com o B7. Fui fazer a volta do B7 ali no... Vê se é meu fundo do B7. Vê se o Reggio tá em casa. Vê se o Reggio tá em casa. Vê se o Reggio tá em casa. Tá aí não? Tá não. Ele já tá aí no Ligeirinho há muito tempo. O Tony velho do Ebenezer aí. Quer dizer que o dono do Ebenezer assiste meus vídeos? Assiste. Não sabia disso. Então eu não falei mal do carro dele, tá vendo? O carro dele não tem o que falar mal. Falei bem pra caramba. Mas o carrinho não tá em terra. É uma direção que você enrola assim com a mão? Parece uma patról. É? E o volante escamoteia mesmo. Puxa pra trás e você puxa e baixa as lângu nem patrola o terreno. Só o ouro. Ó o mulo ali. Ó a mulinha ali parada. Pá. Só o ouro. E Tony Ray. Tony Ray conta. Você tá igual o Ray da patról. Todo de social. Você quase que fala. Pois é. Filha dele assiste. Pô. É uma dela. Ronaldo chamou meu pai satanás. Tô falando a révega. Ronaldo o que rapaz? Tony véio. Respeite. Pra você é Tony véio. Pra qualquer um. Tony véio. Só o patrão Anila que é. Ronaldo. A dona do da lancha. Anila. A cabeça branca. A cabeça branca. Acho que esse cara foi abastecer a patról. Foi? Acho que esse cara deve ter ido pra abastecer a patról. Quem sabe? Deve ter sido. Se ele já voltou. Aí ele deve tá com. Acho que ele deve ter pegou a nota. E levado lá no posto pra. Pra abastecer. Bovo. É bovo. Proximidor. Agora o freio desse cara é estupido demais. É muito brabo né. Agora Tony. Por que que esses pedaços daí. Diferente do Buscar. O de freio. A mesma coisa. Eu acho que ele é menor. É lá o fogo que é diferente. Eu achei menor. Eu tô achando esses aí menor. Do que o do pessoal. Então vai, Tony vai. Dê bem nesse e vai lá. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Que obsccaute? 2002. Do mesmo ano de João. É 2004. Ah ele ainda é mais novo. Mas fabricou o B7 até 2004? Fabricou. Mas na bomba. 2011. Na bomba injetora? Bomba injetora. Imagina esses carros eletrônicos. É o B9. Ai Tony, porque de Volvo eu entendo. É o buraco. É o carro da Volvo. Ai Tony, porque de Volvo eu entendo. Vai ser bancão é muito reto. E isso aqui? Ser mais inclinado do encosto. O cara dirige todo reto. É claro. Na verdade é a vontade. A alavanca já é da altura do volante. Eu já botava uma manopla de Fuller aí. Pra ficar bonito. Botava um volantinho de FH. A buzina não precisa porque já é top de natureza. Mas ainda botava uma verdureira porque eu acho bonito o barulho daquela verdureira lá. Mas tá pra fazer esses carros. Eeeh Tony velho. Tá com óleo. Até o tampo de óleo. Eeeh Tony velho. Tá cheio. vai entrar de frente lá dentro não dá pra manobrar não, o cara já dobrou quente com a patroa o cara já dobrou quente com a patroa, quer que eu desça pra olhar? olha o Clarice lá, quer que eu desça pra olhar lá não? tô ligado tá só os dependentes aí, Tony velho, Tony velho dos rolê mais o BNV tá topzera pro galão, aqui é a saída de emergência Vulani, você tá me tá laricando, Vulani, não lhe digo nada rapaz, passa a serra tem não, pode ir, pega uma moto ali, mano, o cara já parou já foi tô ligado, Vulani, você tá querendo tomar Tony velho aí galera, esse foi o rolê do Ebenezer eu não ia gravar não, mas Tony velho insistiu encheu o saco eu vim gravar o rolê do Ebenezer na real ele foi testar os freios que ele fez um um serviço fez um servicinho, regulou o freio não, ela passou direto, deve ter ido pra estrada lá fazer o serviço não, bota louca quer cobalhar lá? não Tony velho é bom de dar ré nos ônibus galera, eu vou terminar o vídeo aqui que tão ligando pra mim aqui, daqui a pouco eu vi pra vocês depois eu gravo mais pra vocês obrigado